Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou plantar umas azaleias, eu comprei umas azaleias e eu estou pensando em plantar elas nesse vazão grande aqui, ó. Eu acho que eu vou plantar ali, eu acho que eu só vou tirar essa columeia peixinho aqui, que essa planta não foi mais comigo de jeito nenhum. Vou tirar essa colher de cobre e esse sanécio acho que eu vou deixar por enquanto, enquanto ele estiver bonito eu vou deixar e aí vou plantar ela aí. A columeia peixinho eu vou tirar porque essa planta, meu Deus, essa planta eu tive ela tão linda aí. Não sei se ela não gostou do clima aqui, ela não foi mais de jeito nenhum. Então se ela não quer ir, deixa, né? Vou deixar ela em paz. E eu vou lá mostrar para vocês agora as plantinhas que eu comprei. Então, olha, aqui está a azaleia, comprei no supermercado. Olha, vou mostrar para você mais umas plantinhas. Essa aqui, ó, essa aqui eu paguei a metade do preço porque ela estava sem flor. É uma diplademia. Ela era 18, eu paguei 9. Bom, eu gosto de comprar assim na feirinha lá, eles fazem feirinha quando termina a flor e fica pela metade do preço. Ó, esse aqui é um cróton, ó, bem bonito. Mas esse aqui eu não vou plantar, não é para agora, só estou mostrando, tá? Esse eu paguei 24 reais. Ali é o outro cróton, paguei 18. Olha. E esse aqui é bem colorido. Aqui, ó, eu comprei, está na caixinha ainda. Ai, a pimenta biquinha, porque eu e o meu marido já tentamos tanto com essa pimenta biquinha, não tem jeito. A gente semeia, ela nasce e depois não vem. Comprei esse aqui, coloridinho. Vou plantar num vazinho. Ele é de jardim, né? E aqui tem mais uma zaleia que também eu paguei, paguei, acho que paguei 10 reais essa zaleia. E aqui, ó, esses gerâneos, eu também paguei a metade do preço, ó. Eles eram 15, eram 15 reais como ele estava na feirinha lá, porque ele não tinha mais flor. Aqui abriu a florzinha, ó. É, eu paguei a metade do preço, 7,50. Aqui, ó, 60 reais esse cróton. Olha que lindo. Aí eu estraguei umas folhas. Mas aí, também não é pra agora, tá? Só tô mostrando o que eu comprei. Comprei esse saco de carvão triturado, mas meio carinho, 25 reais. Eu acho esse saquinho de carvão, ah, não é tão caro, né? Então, essas foram as minhas comprinhas. E eu vou plantar as zaleias e vou plantar os gerâneos e vou mostrar pra vocês. Oi, gente, eu vou ali mostrar pra vocês as zaleias, como que ficou. Eu plantei semana passada, hoje é segunda-feira. Hoje amanheceu branco de neblina. Ainda tem um pouco de neblina. E os tucanos estão berrando. Os tucanos, eles... Não sei se vai dar pra ouvir, ó. Bé, bé. Parece uns bezerro berrando. Esse é o tucano. Tem dois. Então, sejam todos bem-vindos ao canal. Não sei se eu já falei. E eu vou ali mostrar pra você como que ficou as zaleias e algumas plantinhas que eu já plantei. Eu já plantei os crótons, mas esse é assunto pra outro vídeo, tá? Que eu ainda não terminei o trabalho que eu tô fazendo em umas latas ali. Falta plantar ainda também essa dipladêmia. Só mais essa dipladêmia, na verdade, falta plantar. Eu vou plantar hoje, mas eu não vou mostrar nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui pra você agora o que eu plantei ali, as zaleias e os gerânios. Ai, aqui, olha. Eu tirei essas línguas. Ainda bem que eu cortei, porque uma delas tava com fungo no caule. Por que que deu fungo? Eu tirei a haste floral e logo veio chuva. E eu puxei a haste floral. O que o certo é cortar, né? Cortar, deixar uma pontinha. E eu não deixei e tinha entrado fungo. Ainda bem que eu cortei, ó. Aí eu tenho mais um vasinho desse aqui, ó. Eu já vou lá mostrar pra você, tá? A azaleia. Eu tenho mais um lá dentro que tá com bambu da sorte. Eu vou tirar aquele bambu pra mim plantar outra línguas. Aí fica um trio de línguas nos vasos iguais. Que eu gosto dessas coisas assim. E tá uma manhã bem gostosa. Tem dado uns dias lindos aqui de sol. Ai, a zaralcária começou a cair os pinhão, aquela de baixo. E lá no potreiro também tá caindo. Depois eu vou lá no mato buscar substrato. Já vou lá ver se tem. O meu marido vai todo dia. Porque o boi, o abençoadinho do boi, adora comer pinhão. Olha a minha pata de vaca, que lindo. Que linda. Tá vindo duas mudinhas ali no caule. Que legal. Essa morenha, olha só, baixou de novo. Vou ter que tirar novamente, pôr mais substrato ali, ó. E replantar de novo as letizias. Mas que coisa. Esse substrato insiste em baixar. A columeia, peixinho, eu plantei ali. E a colher de cobre, ainda não achei um lugar pra ela. E aqui tá um banquinho, porque pensa na velhinha. Com dor nas colunas pra arrancar os matos da brita. Eu ainda tô limpando. Ainda não acabei de arrancar tudo. Ai, aqui deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Olha só que nasceu. Essa. Ai, meu Deus. Ai, gente, só se eu pôr placa. Uma pessoa identificou pra mim, mas olha, pensa. Que o... Celósia. Acho que é isso. Olha que coisinha mais bonitinha. Nasceu tudo esses aí, ó. Da sementinha. Que coisa bem boa, né? E esse meu jardim tá horroroso, ó. Tá sem flor. Não tá bonito. Não sei se é o tempo delas que passou. E aqui está, olha, as azaleias. Então, eu deixei esse cenésio ali, porque eu achei que ele tá tão bonitinho, né? Aí eu deixei ele ali e deixei também aquela crássula ali. Agora ela tá na floração. Mas ela é bonitinha, ela é variegata. Aí eu plantei as azaleias aqui, ó. Aqui tá aquela que tá sem... Tá cheia de botãozinho, ó. Eu comprei ela, paguei 10 reais. Porque tava na promoção. Essas aqui... Essas aqui não. Essas aqui eu comprei no supermercado. Aí eu nem lembro. Eu falei ali, acho que no começo, né? O valor que eu paguei nelas. E ficou legal, né? Espero que elas se deem bem. Aí o que eu quero mostrar pra vocês... Olha, gente. Eu aproveitei o gancho. Ainda tá... Aqui eu tenho que terminar de fazer a limpeza. Mas como hoje é dia de postar vídeo, eu vou mostrar pra vocês assim mesmo, tá? Porque eu daqui a pouco vou lá pro mato buscar o substrato pra terminar de plantar um monte de coisa que eu tenho pra plantar ali. Então, eu não vou mexer com limpeza aqui hoje, ó. E hoje é segunda. Então, foi na sexta da semana passada. É, eu e meu marido... Eu tava aqui plantando ali na frente as plantinhas. Daí eu e meu marido tava aqui também. Daí a gente falando. Essa trepadeira aí tá invadindo. Porque essa aqui é uma lilás, ó. Tem alguns galhos aqui ainda, ó. Essa aqui é uma lilás. E aquela tumberge amarelinha já tava afogando essa aqui. Aí eu falei pro meu marido, meu Deus. Essa planta aqui é bonitinha, mas a bicha é tão invasiva. Tava tudo cheio aqui nas britas, ó. Tudo cheio. Olha o que o meu marido fez. Caiu o forbe. Ele se espetou aí, ó. Mas ficou furioso. Ele falou que é pra mim arrancada aí. Eu vou arrancar. Ah, pra que ter uma coisa esquinhenta dessa aí? Olha o perigo. Eu com o netinho aí, né? Vou arrancar mesmo. Só não fiz isso agora porque eu preciso de tempo. Porque isso aí não vai ser fácil pra arrancar daí. Ela tá bem grande. Eu tenho uma lá no jardim. Eu vou ver se a Marlene quiser. Eu dou essa planta pra ela. Mas ela planta lá longe. Se ela quiser, né? Não sei. E aí aqui tem que fazer limpeza ainda. Aqui também tem que fazer limpeza. Isso aí eu preciso fazer limpeza com o tempo, né? Porque, olha, tá tudo garrado. E eu não quero mais essa tumbeja aqui na cerca. Eu vou esperar ela nascer, né? Porque aí pelo chão com certeza vai nascer. A gente arrancou tudo. Tava cheio aqui pelo chão. Tem lá pelos milhos, ó. Que eu faço pó de jogo lá. E lá nasceu. E daí meu marido começou a cortar e eu aproveitei. Porque, gente, isso aqui tava um emaranhado. Um emaranhado tão grosso dessa tumbeja. Por isso que eu não quero mais ela aqui, ó. Ela é muito invasiva. Eu vou plantar ela num vaso. Que num vaso ela não tem pra onde correr. Na brita é mais fácil pra mim cortar ela. Porque aqui ela se manda. Ó. Meu marido sai só podar. Não, mas meu Deus. Eu tenho muita coisa pra fazer. Ela cresce muito rápido. Ela cresce num piscar de olhos. Então a gente limpou aqui, né? E aí tá assim, tá? Mas deu uma clareada. E meu marido fez uma poda bem boa ali também, ó. Clareou mais. Porque assim, né, gente? Planta é bonito um jardim. Mas você tem que ter harmonia num jardim. Eu não sei. Quando as coisas tá tudo amontoado. Não é bonito. Não é legal. Aqui também tá precisando de replante. Ó, essa morangueira. A parte de cima. Aqui de baixo tá bonito, ó. A fantôma. Olha que coisa mais linda. Mas essa parte de cima aí, ela tá meio feinha. Tá meio... Acho que é substrato. Não sei. Mas aqui embaixo, ó. Pelas laterais é uma morangueira. Então ela tem essas cavas ali. Esses buracos, né? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Olha só. Olha só. Todos os lados. Olha que coisa mais linda que tá isso. Linda, né? Lindíssima. Uma plantinha que ninguém mais quer, né? Não é que ninguém mais quer. Porque todo mundo tem, né? E... E... E tão linda. Tão linda. Tão maravilhosa. Olha só, gente. Aqui também. Eu acho que eu vou tirar essas plantas. Porque olha aqui. Já tá feio. Já tá ficando feio. Tá vendo, ó? Eu acho que eu vou separar aquele pneu daquelas dracenas ali. Que eu plantei as dracenas todas ali. Porque já tão... Já tá competindo aqui. Já não tá bonito. Não tá legal. Sabe? Tem que... Talvez eu plante... Talvez eu plante em lata. Eu tenho lá... É... Eu acho que é isso mesmo. Talvez eu plante... Talvez seja assunto pro próximo vídeo. Não sei o próximo se vai dar tempo. Mas eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque... Olha só. Não tá legal aqui essa palmeirinha. E as dracenas estão... E aqui... Não sei. Elas não tão muito bem aqui. Porque tá essa barba de... Barba não. É barba de Moisés. Muitos chamam. No cabelinho de anjo. E ele tá muito... Eu acho que ele tá sufocando elas aí. Tá bonitinho, né? Olha ali, ó. Tomou conta. Coisinha mais bonitinha. Dá até dó de mexer aqui. Mas não tá legal isso aqui, ó. Não tá. A não ser que eu faça uma poda, né? Pode ser que eu pode... E plante esses galhos em outro lugar. E deixe... Deixe ela... Mais reduzida ali. Porque... Tá muito amontoado. E eu vou ali mostrar pra você... Ali do lado de fora. Onde eu plantei... As outras plantinhas. Vamos lá comigo. Então, eu plantei aqui. Aqui eu tinha tudo gerânio. Mas os meus gerânio... Eles adoeceram. E eu plantei eles em vasinhos... Pra tentar salvar. Olha, pouquinha coisa que pegou. Esses aqui eu comprei. Também não tão vindo bem. Oh, meu Deus. Eu acho tão lindo. Eu tinha tão lindo esses... Quatro vasos aqui. Não, três. Esse aqui era com outra planta. Três vasos eram... Cheinhos de gerânio. E simplesmente não foi mais, ó. Ainda não fiz, ó. Esse aqui é um jasmin. É um tipo de jasmin. Ele é bem cheirosinho. Ele é uma trepadeira. E eu tenho que fazer... Ainda não fiz. Fazer um... Um arco aqui. De um vaso pro outro. Pra ele... Pra ele trepar e amarrar. Aí plantei aqueles gerânios aqui. Que eu comprei. E olha... Eu plantei a biquinha aqui, ó. Porque ela é tão fofinha. Tão bonitinha. Serve como decoração. E plantei essa plantinha aqui. Ali é uma escravo. Eu tirei de lá. Que tava sufocado lá, ó. Ali da cerca. E aqui, olha só. Esse canteiro aqui, então. Com a trepadeira ali. Não tem nem como eu ter plantinha. Aí, tipo, a gente fez o trabalho em vão. Dessa... Dessa... Esse canteiro aí, ó. Foi bem sofrido. Eu e meu marido fizemos isso daí. Meu marido teve que cavar. Quebrar pedra pra fazer. Tipo, em vão. Então, aqui eu posso ter um bom canteirinho. Um canteirinho bem bonitinho de plantinha. Eu já falei pra ele essas... Vou arrancar tudo essas... É... Meu Deus. Tô com nome pra falar e não vem. Essas aqui, ó. Que ela é uma sementinha que a gente compra. Vou arrancar tudo daí. Ele vai plantar lá longe, perto da cerca. Porque quando seca, fica horroroso. E eu me esqueci o nome mesmo. E aqui eu posso fazer um canteirinho. Que foi pra isso que eu quis fazer esse canteiro aqui, ó. E daí... Aí com essa estrepadeira invasiva, não tem como. Essa aqui não é tão invasiva. Essa aqui dá pra ficar. Da florzinha branquinha. Mas, ó. Agora tá tudo sem flor. Já floriu. E... E essa roxinha também. Ela não é tão invasiva. Também pode ficar. Mas aquela tumberja amarelinha. Aquela cremezinha. Não dá. Então, meus queridos. É isso. Eu vou me despedir desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.